As ações acontecerão em todas as zonas de Manaus até o dia 1º de janeiro Serão montadas barreiras de fiscalização com foco na lei seca 35 agentes de trânsito e policiais militares do Detran Amazonas estarão nas ruas Na operação do ano passado, 136 pessoas foram flagradas no teste do bafômetro na capital Por lei, o motorista que for flagrado infringindo a lei sofrerá com a penalidade de suspensão do direito de dirigir por um ano e multa de mais de R$ 2 mil e o veículo será retido Além disso, ele também poderá ser preso caso o teor alcoólico aferido pelo bafômetro seja superior a 0,3 miligramas Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais Juliana Batista para o portal AM1, informação com qualidade Música